Agora que a gente já terminou a parte de cérebro, ou seja, a parte de hemisfério cerebral e diencéfalo, a gente vai entrar na anatomia do tronco encefálico. O tronco encefálico é constituído pelo mesencéfalo, pela ponte e pela medula oblonga. A gente já viu isso. Então a primeira parte que a gente vai falar é o mesencéfalo. O mesencéfalo está situado entre o diencéfalo e a ponte. Então essa estrutura aqui mais ventral é a ponte e o diencéfalo a gente já viu com tálamo, epitálamo e hipotálamo. Então o mesencéfalo é essa grande estrutura onde a gente consegue, a gente já notou, a gente já estudou na verdade, essa grande protuberância aqui e essa protuberância aqui. A gente já comentou sobre elas, só que elas são partes do mesencéfalo. Então aqui a gente tem o colículo rostral, que é esse maior, e o colículo caudal, que é bem pequenininho. Depois eu vou mostrar em outra peça. Os colículos, tanto os rostrais quanto os caudais, eu falo no plural porque a gente tem um colículo rostral do lado direito, um colículo caudal do lado direito. Aí no outro hemisfério, na outra metade, a gente vai ter um colículo rostral e outro colículo caudal. O que a gente está vendo aqui é o colículo rostral e o colículo caudal do lado direito. Então aqui a gente consegue ver os colículos, eles formam o que a gente chama de teto do mesencéfalo. Teto do mesencéfalo. Aqui a gente consegue ver bem pronunciado o aqueduto mesencefálico. A gente já conversou sobre o aqueduto mesencefálico quando a gente falou das cavidades ventriculares. Então o aqueduto mesencefálico atravessa longitudinalmente o mesencefalo e ele une o terceiro ventrículo, que está aqui ao entorno do tálamo e banhando também o hipotálamo e a pineal. Então ele conecta o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, que é formado pelo assoalho do cerebelo. Então ele está logo aqui ventral ao cerebelo, quarto ventrículo. Então o aqueduto mesencefálico, ele é um aqueduto. O que é um aqueduto? É um sistema de condução, como se fosse um cano, uma tubulação que conecta o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. O aqueduto mesencefálico é um ponto-chave, é um ótimo ponto para obstrução. E quando a gente tem uma obstrução, pode ser por algum problema do desenvolvimento embriológico, ou por algum outro problema, uma massa pode obstruir aqui, um edema pode obstruir. Quando a gente tem uma obstrução do aqueduto mesencefálico, a gente tem a formação de uma condição que a gente chama de hidrocefalia. Ou seja, o líquor que é produzido pelos plexos coroides aqui dos ventrículos laterais do terceiro ventrículo, ele não consegue seguir caudalmente. Então, ocorre um acúmulo de líquor nessa região e a gente tem a condição que a gente chama de hidrocefalia, ok? Porque ele produz mais do que ele consegue absorver. O limite rostral do mesencefalo, ele não é muito, exatamente muito claro, mas a gente considera que seria os núcleos mabilares, o corpo mabilar, onde a gente tem os núcleos mabilares. Então, aqui é o corpo mabilar, a gente já falou sobre ele quando a gente comentou sobre o hipotálamo. E a gente considera na altura do corpo mabilar e na altura da comissura caudal. A comissura caudal, ela fica nessa região, só que nessa peça eu já conversei com vocês, que eu não consigo mostrar direito, porque já foi destruído, né? Eu falei pra vocês da comissura rostral, que é essa daqui, e existe uma comissura caudal, mais ou menos na altura da pineal. Então, essa linha aqui é exatamente a linha que a gente considera que é o limite rostral do mesencefalo. E essa linha aqui, onde tem a ponte, a gente considera que é o limite caudal do mesencefalo, exatamente onde termina, onde se abre o aqueduto mesencefálico. O mesencefalo tem uma importância muito grande, porque nele a gente encontra dois pares de nervos cranianos. Lembram que eu disse que tem doze pares, ao todo, de nervos cranianos? O olfatório, que é o primeiro par, a gente já conversou. O óptico, que está aqui, que é o segundo par de nervo craniano, a gente já conversou. E a gente tem agora, no mesencefalo, a eminência, ou seja, a saída do terceiro par de nervo craniano, que é o nervo óculomotor, e a gente tem a saída do quarto par de nervo craniano, que é o nervo troclear, ok? Quarto par e terceiro par. Óculomotor é o terceiro, troclear é o quarto. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, só que eu vou ter um pouco de dificuldade para mostrar alguns nervos cranianos, porque essas peças, elas realmente não são muito novas. Esses nervos são extremamente delicados, e com manuseio a gente acaba perdendo esses nervos. Então, muitos nervos talvez eu tenha que mostrar para vocês por fotos. Eu prometo que eu vou dissecar outras peças depois, com o passar do semestre, mas para vocês eu não vou conseguir mostrar, tudo bem? São peças que dão muito trabalho, e que para dissecar demora horas, e para estragar demora um segundo. Vamos olhar nessa vista dorsal. Aqui foi removido boa parte do telencefalo, foi removido uma parte do córtex todo aqui, do cérebro cerebral. Aqui, se eu afastar essa região aqui, a gente consegue ver. O tálamo está aqui. Aqui o colículo rostral, é esse maior, o colículo rostral do lado esquerdo, o colículo rostral do lado direito. Os colículos fazem parte do mesencefalo. E aqui, pequenininho, a gente tem os colículos caudais. Tudo bem? Colículo caudal direito, colículo caudal esquerdo. Fazem parte do mesencefalo. Caudal a eles, a gente já vai ter aqui, numa vista lateral, a ponte. Olha aqui a ponte. Ela está em uma disposição ligeiramente oblíqua. É a ponte. Então, aqui já não é mais mesencefalo. E o cerebelo que foi removido, essa cavidade aqui, é o quarto ventrículo. Aqui a gente consegue notar também, vamos ver aqui o trato óptico, vindo até o corpo geniculado lateral. A pineal estaria aqui, a gente só está vendo um pedacinho dela. Vamos pegar outra peça para a gente ver aqui o que a gente enxerga. Então, aqui, essa peça é uma base do encéfalo. A gente consegue ver outras estruturas também bem interessantes. Ventralmente, eu não cheguei a mostrar para vocês, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui é a ponte. Aqui é uma vista ventral. Vou deixar parada aqui para vocês olharem melhor. Aqui é uma vista ventral. Aqui é a ponte. Então, o mesencefalo fica rostral à ponte. Aqui são os corpos mamilares, onde a gente tem os núcleos mamilares. Aqui já é do hipotálamo. Tudo bem? Fundíbulo. E aqui já participa do hipotálamo. Vocês conseguem ver essas duas pernas grandes aqui? Essas duas pernas a gente chama de pedúnculo cerebral. Pedúnculo cerebral. Pedúnculo significa perna. De pedúnculo. É perna. Então, essas duas pernas passam alguns tratos aqui, principalmente da via motora. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor. Então, são caminhos de axônios que seguem em direção ao tálamo, em direção ao córtex. Esse daqui é o pedúnculo cerebral. Então, na base do mesencefalo, a gente vê um pedúnculo cerebral do lado esquerdo e um pedúnculo cerebral do lado direito. Isso na base, ventral. No teto do mesencefalo, a gente vê os colículos. Rostral ao mesencefalo, a gente vai ver o corpo mamilar, que já não é mais o mesencefalo. O corpo mamilar faz parte do diencefalo. E a gente vai ver também, aqui a gente não consegue ver, aqui até dá para ver um pedacinho, mas não está dissecado. É a comissura caudal, que também faz parte já do diencefalo. Tudo bem? Vamos falar aqui sobre esse colículo rostral. Esse colículo rostral, a gente já comentou um pouco, porque ele faz parte da visão. Então, lembra que aqui tem o quiasma óptico. Quem chegou no quiasma óptico foi o nervo óptico, que é o segundo par de nervo crâniano. E a partir do quiasma óptico, a gente tem o trato óptico, que segue em direção ao tálamo, para fazer sinapse aqui com o corpo geniculado lateral. Algumas fibras fazem sinapse com o corpo geniculado lateral, outras fibras vão caudalmente, eles passam até pelo corpo geniculado lateral, mas depois eles seguem caudalmente e fazem sinapse com o colículo rostral. O colículo rostral, ele serve para atuar no reflexo da visão, nos atos de reflexo. O que eu quero dizer com reflexo? Se alguém pegar um objeto e jogar em sua direção, antes de você entender o que é aquele objeto, se aquele objeto vai te machucar ou não, o que você faz? Você pisca o olho e você vira a sua cabeça de lado, não é isso? Quem faz você piscar o olho, quem faz você movimentar a pálpebra e faz você virar a sua cabeça de lado, é esse colículo rostral. Ele faz parte, então, ele é o centro que a gente chama de centro de reflexo visual. O centro do reflexo visual é exatamente essa região. Então, se eu tiver uma lesão no meu colículo rostral, eu vou perder esse ato de reflexo, de virar a cara quando tem um objeto vindo em minha direção. Entenderam isso? E aqui também tem algumas fibras que seguem caudalmente através de um trato. Vocês já aprenderam o que é trato? Se não lembram o que é um trato, olhem nas aulas anteriores, é um trato que a gente chama de trato tectoespinhal ou trato tetoespinhal. O que significa o trato tetoespinhal? É um trato, é uma via longitudinal de axônios que une o colículo rostral até a medula espinhal. E por que é interessante eu ter esse trato? Quando eu recebo uma agressão de um objeto, uma ameaça de um objeto vindo em direção à sua face, em direção à cara, tanto os animais, nós, todos eles, a gente vira a nossa cara. Para a gente virar o nosso rosto, a gente precisa da movimentação de alguns músculos cervicais, alguns músculos do pescoço. Então, quem vai enviar essa informação para os músculos do pescoço vai enviar através desse trato, que a gente chama de trato tectoespinhal, mais especificamente, trato tectoespinhal medial. Então, o trato tectoespinhal medial é responsável por ativar, é uma via eferente, é uma via motora eferente, motora é sinônimo de eferente, que vai ativar, vai estimular a movimentação dos músculos do pescoço, da região cervical, fazendo com que a gente vire a cara. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cachorro, aqui eu tenho um cachorro, e aqui eu tenho o olho do cachorro. Se eu chegar perto dele, se eu ameaçar com alguma coisa, ele vai piscar o olho. Isso é um ponto. Esse piscar do olho, quem controlou isso, foi o colículo rostral. Está aqui. É um ponto. Outro ponto. Eu chego com uma ameaça para o animal. Além dele piscar o olho, imagina o que vocês fariam nessa situação. Vocês não iriam virar a cara para se defender? Iam virar o rosto. O virar o rosto, nada mais é do que uma movimentação da musculatura do pescoço. Quem controla essa musculatura do pescoço é o colículo rostral. Por isso que a gente fala que o colículo rostral serve como centro do reflexo visual. Ele está envolvido na via visual, ele está no mesmo encéfalo, e ele controla o reflexo para o animal se proteger, para o indivíduo se proteger. Já o colículo caudal, que é esse pequenininho aqui, mais caudalmente, esse é o rostral e esse daqui é o caudal. Vamos ver nessa imagem aqui que está mais fácil. Aqui em uma vista dorsal a gente consegue ver o colículo rostral e aqui pequenininho o colículo caudal. O colículo caudal ele serve como ponte, como centro de reflexo da via auditiva. A gente também já conversou sobre ela. Então aqui é o centro de reflexo da via auditiva. Se alguém chegar, você está andando do lado e você ouve um barulho de freio de carro, naturalmente você vai ter um reflexo de olhar para o lado onde tem o freio. Concorda comigo? Antes de perceber o que é exatamente o que é essa agressão. Da mesma forma que se você ouve um barulho de uma bomba perto de você, pode ser que a bomba não vá te agredir, não vá chegar perto, mas o som da sua bomba faz com que você tenha um reflexo e vire o rosto. Alguém te chama? Você vira o rosto. Quando você vira o rosto, o ato do rosto virar é pela movimentação da musculatura da cervical também. Então esse colículo caudal ele faz parte do centro do reflexo auditivo, centro do reflexo auditivo e ele também usa o trato teto espinhal medial. Significa que o trato teto espinhal medial ele começou aqui no colículo rostral, então o colículo caudal ele vai fazer uma sinapse com o trato que está aqui no colículo rostral e esse trato então segue caudalmente. Por que eu estou falando isso? Se eu tiver uma lesão aqui no meu colículo rostral eu também vou ter problema no reflexo auditivo porque o reflexo auditivo está relacionado com o trato teto espinhal medial. e o trato teto espinhal medial começou aqui no colículo rostral. Então ele obrigatoriamente ele usa os mesmos axônios do colículo rostral. Se o colículo rostral está lesionado eu não vou conseguir usar esse trato. Então se eu ouvir um som se eu estalar um dedo assim do lado do animal ele não vai conseguir ele não vai virar para o lado para ver o que é esse estalar do dedo. Da mesma forma se eu fizer um reflexo de ameaça ele não vai piscar o olho e nem virar a cara. E geralmente essas lesões são indicativos essas respostas são indicativos de lesão na região mais dorsal do mesmo encéfalo. Aqui na base do encéfalo a gente consegue ver bem essas duas pernas aqui. Por isso que essas duas pernas recebem o nome de pedúnculo cerebral. Pedúnculo é de perna que parecem de fato pernas do cérebro apoiadas aqui na região da ponte. Então aqui nessa outra peça a gente consegue ver também aqui o pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral ele é bem importante porque nele passam tratos da via eferente que vem lá do córtex. O que significa isso? Eles têm vários neurônios que fazem sinapse aqui no córtex principalmente córtex motor. Ok? Tem vários neurônios que fazem sinapse aqui no córtex descem pela cápsula interna e já viu o que é cápsula interna descem que eu digo aqui ó vamos mostrar antes daqui que tá até mais fácil fazem sinapse aqui no córtex descem ventralmente pela cápsula interna depois se passam aqui do tálamo ou do núcleo caudado e seguem caudalmente por alguns tratos. Então a gente tem por exemplo eu não quero que vocês decorem isso mas a gente tem por exemplo o trato córtico nuclear ele passa exatamente ventralmente aqui no pedúnculo cerebral a gente tem também o trato córtico pontino e trato córtico espinhal os tratos eles conduzem informação referente ou seja informação motora para a ponte que por sua vez vai enviar para o cerebelo para a medula oblonga para a medula espinhal então são são feixes de axônio que conduzem informações eferentes ou seja informações motoras para diversas partes do nosso corpo então eles tem relação com a movimentação do sistema esquelético tem relação com o cerebelo tem relação com o equilíbrio com a parte que o cerebelo vai controlar então se eu tiver uma lesão aqui no pedúculo cerebral eu vou ter provavelmente um problema de marcha eu vou ter um problema locomotor ok então o pedúculo cerebral ele serve ele é formado por fibras de axônio que seguem longitudinalmente e elas tem em comum o fato de serem originadas aqui na região do córtex e terem passado ou pelo núcleo caudado e ou pelo tálamo para seguirem caudalmente até o órgão efetor vamos falar aqui sobre o nervo óculomotor então o nervo óculomotor nessa peça que a gente consegue ver bem nem sempre a gente vai ter essa visão tão boa de um nervo craniano é porque esse nervo ele é relativamente grosso ele é relativamente forte então esse daqui é o nervo óculomotor deixa eu mostrar para vocês em outra peça aqui bubo olfatório aonde a gente chega com o nervo o par 1 primeiro par de nervo craniano aqui o quiasma óptico onde está entrando o segundo par de nervo craniano que é o nervo óptico e aqui é o nervo óculomotor onde tem o terceiro par de nervo craniano notem que aqui eu estou falando no olfatório eu falei que ele entra aqui porque é aferente ele é sensitivo ele está chegando no encéfalo em formação aqui no óptico ele é aferente está chegando no encéfalo a informação o óculomotor como o próprio nome diz óculomotor ele é motor de alguma região óculo lembra olho daqui a pouco a gente vai ver o que ele faz mas o óculomotor ele é motor significa que a informação ele está saindo dessa região e está indo em direção a um órgão efetor quando eu falo que aqui eu tenho um nervo óculomotor que é o terceiro par de nervo craniano vocês têm que entender que o nervo ele é composto por centenas de fibras de axônios ou seja centenas de axônios e esses axônios estão relacionados com o corpo celular lembram disso e o aglomerado de corpo celular dentro do sistema nervoso central a gente está falando de nervos cranianos dentro do sistema nervoso central a gente chama de núcleo o núcleo desse nervo óculomotor ou seja aqui é a parte do axônio mas a parte do corpo celular dele está exatamente aqui ventral ao aqueduto mesencefálico então nessa região a gente não vai conseguir ver porque isso tem que corar para a gente ver os núcleos e ele é melhor que a gente veja num corte transversal que eu não tenho aqui de qualquer forma aqui a gente vê essa imagem é boa para a gente relacionar com a topografia do encéfalo se eu tiver uma lesão nessa região aqui ventral ao aqueduto mesencefálico significa que eu não vou conseguir enviar sinais através desse nervo que é o nervo óculomotor porque o núcleo do nervo óculomotor está na base está ventralmente ao aqueduto mesencefálico aqui na região do mesencefalo quais estruturas o nervo óculomotor coordena ou seja quais estruturas o nervo óculomotor faz a motricidade ativa a via motor ele ativa via motora de grande parte dos músculos extrínsecos do olho o que significa extrínseco do olho existe no olho uma musculatura intrínseca responsável por fazer o diafragma que é a abertura ou fechamento do orifício ali da poupila que vai permitir a entrada ou de mais ou de menos luz isso é um músculo intrínseco agora existe um outro músculo que vai mexer o globo ocular para um lado para o outro para cima e para baixo esse é o músculo que a gente chama de extrínseco ok é só vocês lembrarem lá na aula de membro torácico que a gente falou do músculo extrínseco do membro torácico e o músculo intrínseco do membro torácico aqui é a mesma forma no olho a gente tem o músculo intrínseco e extrínseco o nervo óculomotor ele movimenta grande parte dos músculos extrínsecos a gente tem sete músculos extrínsecos no olho então dos músculos extrínsecos do olho o nervo óculomotor ele tem a capacidade de ativar o músculo oblico ventral o reto ventral depois a gente vai aprender quais são esses músculos mas ó oblico ventral reto ventral o reto medial e o reto dorsal e o retrator do bumbo do olho tome cuidado porque o retrator do bumbo do olho a gente não encontra em humano então dependendo do livro que vocês forem ler não vai ter retrator do bumbo do olho esses são alguns músculos extrínsecos que esse nervo óculomotor coordena além desses músculos extrínsecos ele também vai coordenar o músculo constrictor da pupila constrictor ou seja fecha a pupila faz a constricção da pupila impede a passagem de luz quando a gente faz a constricção da pupila a gente faz o que a gente chama de miose midriase é abrir a pupila miose é fechar se ele está fazendo a constrição da pupila o músculo o nervo óculomotor ele faz miose além disso ele também ativa o músculo levantador da pálpebra superior lembra que eu falei para vocês que existe um reflexo de piscar então ele ativa o levantador da pálpebra superior que vai fazer vai fazer ele piscar tudo bem então recapitulando nervo óculomotor é o terceiro nervo dos 12 pares cranianos de nervos cranianos ele ativa o retrator do bumbum do olho o levantador da pálpebra superior o constrictor da pupila o reto dorsal músculo reto medial músculo reto ventral e músculo glico ventral vamos falar aqui do nervo troclear que é o quarto par de nervo craniano e ele tem duas particularidades bem interessantes ele é o único nervo que decussa ou seja troca de lado de antímero antes de emergir no encéfalo ou seja antes de sair do encéfalo ele já fez a decussação significa que o nervo da direita vai para o antímero esquerdo antes de sair do encéfalo e o da esquerda vai para a direita isso chama decussar e ele também é o único par de nervo craniano que sai dorsalmente no encéfalo todos os outros saem aqui no ventre já o troclear ele sai do dorso do encéfalo então se aqui a gente tem o encéfalo numa vista dorsal o troclear ele sai por aqui na vista dorsal todos os demais saem na vista ventral como eu já disse o troclear é o quarto par de nervo craniano a origem real quando eu falo origem real é o corpo dos neurônios desse nervo eu falei para vocês que o nervo óculomotor tem um núcleo aqui ou seja o corpo dos neurônios do óculomotor fica ventral ao queduto mesencefálico e o nervo o corpo dos neurônios do nervo troclear também fica ventral ao queduto mesencefálico aqui no mesencefalo ele sai daqui do mesencefalo ou seja o corpo celular está aqui o axônio sai do mesencefalo e aqui mais ou menos deixa eu virar aqui para o outro antímero mais ou menos rostral a ponte aqui está a ponte e a ponte é contínua com o que a gente chama de pedúnculo cerebelar está aqui mais ou menos rostral ao pedúnculo cerebelar a gente tem a eminência eu não sei se no vídeo vai dar para ver aqui um pedacinho dele estou segurando a eminência do nervo troclear esse nervo troclear ele está vindo para cá ele está saindo na verdade aqui no antímero da direita só que ele a origem dele é aqui no antímero da esquerda porque ele fez a decusação ele sai aqui dorsalmente depois segue ventralmente quem que esse nervo inerva ele inerva o músculo oblíquo dorsal do olho só que como ele fez a decusação significa que ele inerva o músculo oblíquo dorsal contralateral ok o nervo que sai daqui esse daqui é o hemisfério da direita então o nervo que sai daqui do hemisfério da direita ele decussa e atinge o olho esquerdo o nervo que sai daqui do hemisfério da esquerda ele decussa e sai aqui do hemisfério da direita que é isso que eu mostrei para vocês atingindo o olho direito e ele inerva vou repetir ele inerva o músculo oblíquo dorsal do olho ok é quem faz a rotação medial do olho é esse nervo também ele é geralmente um dos primeiros nervos que lesionam e a iminência dele é exatamente deixa eu ver se eu consigo dessa peça óbvio que eu não vou ter o nervo porque aqui já foi cortado tudo mas aqui é o pedúnculo cerebelar cerebelar rostral aqui é a ponte o nervo ele sai exatamente aqui próximo um pouco rostral ao pedúnculo cerebelar rostral imediatamente caudal ao colículo caudal caudal ao colículo caudal rostral ao pedúnculo cerebelar rostral então nervo troclear então aqui a gente termina o mesencefalo o que eu quero que vocês saibam de mesencefalo eu quero que vocês saibam o que é o pedúnculo cerebral que é a base do mesencefalo o que são os colículos rostrais e os colículos caudais qual é o limite caudal do mesencefalo qual é o limite rostral do mesencefalo e o que é essa estrutura aqui que é o aqueduto mesencefálico e para que serve o aqueduto mesencefálico além disso eu quero que vocês saibam que a partir do mesencefalo a gente tem a iminência de dois nervos motores dois pares de nervos cranianos puramente motores o nervo craniano 3 que é o óculos motor e o nervo craniano 4 que é o nervo troclear o nervo troclear é interessante porque ele emerge dorsalmente e ele faz a decusação ainda do interior do encéfalo o do Obrigado.